Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês, eu quero mostrar para vocês um site onde você vai ganhar cashback. Cashback, para quem não sabe, é um termo em inglês que quer dizer dinheiro de volta. E eu quero mostrar o site LetShoppings. Esse site, pessoal, é um site que trabalha com cashback, ele é muito bom, certo? Eu quero indicar esse site aqui para você. Afinal de contas, pessoal, o que acontece com o cashback? Muitas vezes a gente compra produtos na internet. Por exemplo, se você comprar um celular na internet, você vai pagar um determinado valor pelo aquele celular. Se aquele celular, por exemplo, custar R$ 1.500, você vai pagar os R$ 1.500. Mas você, antes de você conhecer o cashback, sites que trabalham com cashback, você não recebia nada de volta. Você pagava os R$ 1.500 e recebia o celular e acabou. Só que agora, pessoal, existe vários sites e várias plataformas, como o LetShopings, que eu estou mostrando aqui para vocês, onde você recebe uma porcentagem do valor da compra, certo? E nesse vídeo fica até o final que eu vou mostrar como você pode divulgar aqui para você estar ganhando mais dinheiro com cashback no site LetShopings. Então, você vai receber uma porcentagem. Por exemplo, aqui, olha, no AliExpress, você ganha 5% de volta se você comprar um produto lá no site do AliExpress. No Extra, você recebe 1.5% de volta se você comprar qualquer coisa lá no Extra. Na Centauro, 4%. No Ponto Frio, 1.5%. Certo? Tem sites que têm valores maiores, depende de cada site. Certo? Nas Casas Bahias, 1.5%. Certo? Então, o que acontece? Muitas vezes você acabava perdendo dinheiro. Certo? Você acaba perdendo dinheiro. Então, você faz um cadastro aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? Para você fazer um cadastro, para que você possa aí ter acesso aqui a todas as funções aqui do LetShopings. Já estão aqui cadastrados, pessoal, 3.299 lojas. Certo? Lojas conhecidas como a Centauro, a Sony, o Carrefour. Muitas lojas que a gente compra nessas lojas e não recebe nada de volta. A gente, na verdade, está perdendo dinheiro. Se você puder receber, mesmo que seja uma porcentagem pequena, se você puder receber 10 reais, 20 reais. Mas, quando você somar isso, ao decorrer de um ano ou ao decorrer de alguns meses, você vai estar ganhando uma grana legal. E eu vou te ensinar aqui no final do vídeo como você divulgar, certo? Para que você possa ganhar mais. Ok? E aqui, pessoal, tem as categorias. Lojas e departamentos. Departamentos, se você clicar aqui, é só a categoria que trabalha com lojas e departamentos. Certo? Tem várias categorias aqui, olha. Certo? O AliExpress, o Carrefour, está aqui. Eletrônicos e tecnologia. Olha, tem a Bangu, o AliExpress. São sites bem conhecidos, sites internacionais. Tem a Riachuelo, a Fest, o Extra, a Polishop. A Polishop, por exemplo, paga 4,3%. Certo? Então, você vai receber uma porcentagem de tudo que você comprar nessas lojas, pessoal. É uma ótima opção aqui para que você possa estar ganhando uma renda extra aí. Na situação que a gente vive no nosso país, tudo que a gente puder somar, certo, pessoal? A nosso favor, financeiramente, é bom. Certo? É uma coisa boa. Só vai agregar valor. No meu canal, para quem me acompanha, sabe que eu falo sempre de formas de ganhar dinheiro através do YouTube. Mas o cashback é uma forma legal, certo? Uma forma muito bacana que você vai estar ganhando dinheiro que você não ganhava antes, quando você não aplicava o cashback nas suas compras, certo, pessoal? Então, eu estou mostrando aqui porque é uma oportunidade e você está ganhando uma renda extra aí, certo? Quem sabe, com o tempo, possa se tornar a renda principal, ok, pessoal? Então, olha, vários sites aí que você compra e não ganhava nada de volta. Tem eletrodomésticos, são por categorias aqui. É bem organizado o site, ok, pessoal? Eles têm também um plugin também. Eu vou deixar tudo na descrição aí. Você pode fazer seu cadastro, certo, pessoal? É só ir lá se cadastrar. Olha, tem o site da Abrastemp, né? Que é bem conhecido, que trabalha com refrigeradores, a Sony, certo? Então, tem muitos sites aqui onde você vai ganhar um cashback, um dinheiro de volta, uma porcentagem de volta de cada produto que você for comprar, certo, pessoal? Eu vou pegar aqui um site e vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Por exemplo, a Centaurus, que paga 4% aqui. Para que você possa ganhar aqui o cashback, você tem que entrar no site através aqui, entrar no site da Centaurus, por exemplo, através do link aqui, certo, pessoal? Da sua página aqui. Depois que você fizer o cadastro, como eu estou com o meu cadastro aqui, olha. Aí o que você vai fazer? Você vem aqui, olha, e até a loja, certo? Você vai clicar aqui e você vai até a loja aqui. Você não vai abrir uma outra barra aqui e digitar a loja, não. Você não vai fazer e digitar o endereço da loja, não. Não é assim. Você vem através do site, do AdShop, abre a loja que você quer comprar, o que você vai indicar, que é uma coisa que eu vou ensinar aqui para vocês, onde você vai ganhar mais. Você vem aqui, olha, e ir para a loja, certo, pessoal? É através daqui que você vai ganhar seu cashback, certo? Aqui fala tempo de espera para cashback ser creditado. O tempo médio de espera, pelo cashback, é de 60 dias. O tempo máximo de espera é de 120 dias. Então, é o valor que você vai ganhar, certo? Você pode acreditar, pode transferir para a sua conta aqui em até 60 dias, certo, pessoal? É um valor que você vai acumular aqui dentro do site, sem aperreio, sem pressa. Você vai acumulando aqui dentro do site. E como é que você faz? Se eu clicar aqui, olha, para ir para a loja. Olha, você pode ver que vai abrir a loja da Centauro, certo? Olha, aqui vai redirecionar você, olha. Aqui diz, olha, que o cashback foi ativado, né? Ficou verdinho ali. E aqui, pronto, a pessoa pode comprar. Olha aqui, olha, cashback está ativado, certo? Então, quando alguém comprar, se não for você, por exemplo, né? Se for alguém que for comprar, a pessoa que comprar qualquer coisa aqui dentro da Centauros, você vai receber uma porcentagem. E como que você faz para divulgar? Como é que você faz? Uma das maneiras de fazer isso, pessoal, é através do WhatsApp, certo? Através do WhatsApp. Você vai pegar aqui, certo? A sua indicação aqui, você vai enviar para as pessoas através do seu WhatsApp. É uma maneira. Você pode também comprar, se você compra com seu cartão para os seus familiares, você, a partir de agora, faz um cadastro na LetShopings, faz a compra dessa forma aqui, entrando por aqui, indo para a loja, a compra dos produtos para os seus familiares, e você vai receber uma porcentagem por cada compra que você comprar. Não necessariamente precisa ser para você, pode ser para outras pessoas também, certo? Se alguém quiser comprar, por exemplo, a geladeira, um amigo seu, alguém que você conheça, você pega, indica que ele compre através daqui, certo, pessoal? Através da sua indicação. Outra coisa que você pode fazer também é indicar também, certo? Indicar para que seus amigos façam cadastros aqui, certo? Aqui dentro da LetShopings, e você vai ganhar também um valor, você vai ganhar uma porcentagem por cada indicação. Certo, pessoal? Por cada indicação. Eu vou vir aqui no meu, indique e ganhe. Você vem aqui nessa aba, indique e ganhe. Está vendo? Está vendo esse link aqui? Copiar o link. Você copia esse link aqui, e você envia para um amigo seu, para que a pessoa possa fazer o cadastro através do seu link. Eu vou deixar o meu link aí abaixo, certo, pessoal? Para que você possa se cadastrar, e daí você convidar seus amigos também. Tequinha, indique e ganhe. Convide os amigos para o LetShopings, e ambos receberão o bônus de 20 reais. Quanto mais amigos você convidar, mais você ganha. Então, só de indicar, você ganha 20 reais. Você que indicou ganha 20 reais, e a pessoa, o indicado, no caso, vai ganhar 20 reais também. Olha aí que legal, pessoal. Certo? Olha que bacana. Aqui a LetShopings faz por você. Gostei muito aqui. Muito legal. A ideia deles aqui é muito boa. Certo? Além de você ganhar o cashback, na indicação também, você vai ganhar 20 reais, e a pessoa que você indicou, ganha 20 reais também. Certo? Você pode usar esse vídeo aqui, esse vídeo que eu estou fazendo agora, e manda para o WhatsApp, com o seu link, para uma pessoa que você conhece, através do WhatsApp. Certo, pessoal? Pode ser através do bate-papo também, do Facebook. Qualquer rede social. Lá do Instagram também. Certo? Qualquer rede social, você pode utilizar para fazer isso. Aí você pega esse vídeo aqui meu, envia o vídeo, e envia o seu link logo abaixo. Certo? Porque aí a pessoa vai entender como é que funciona o site, e você vai ganhar 20 reais, por indicar, e a pessoa que fizer o cadastro, vai ganhar 20 reais também. Olha aí que legal. Então, eu vou deixar o meu link aqui, abaixo, abaixo aí na descrição do vídeo. Certo? Você vai ganhar 20 reais, e eu acabo ganhando 20 também. Uma mão, uma vai a outra, como diz a história, né? Tá certo? Ok, pessoal? Então, esse era o site, eu queria indicar para vocês aqui. Ok? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado, de alguma forma, certo? Para que você possa ganhar uma renda extra aí na internet. Meu canal tem essa intenção, de trazer formas aqui, para que você possa ganhar dinheiro na internet. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Até a próxima.